O cara vai fazer um computador. Sabe por onde começar, cara? Cara, hoje em dia também a gente tem uma equipe boa, né? Eu vou confessar que eu mesmo não sei. Mas aí tu vai só meter a mão na massa ali e os caras tem pelo menos um projeto, né? Sim, sim. Os caras me ajudam bastante. Pô, adoraria ver essa série. Foge um pouco do que eu sei. Você fez, não fez no original do YouTube? Fiz, fiz. Foi o que a gente bateu o recorde da Pazidente de Elefante. Ah, é verdade. O Guinness, né? O Guinness, é. O YouTube veio com esse projeto de fazer Originals dentro da plataforma que eles bancavam. Eles chegaram a conversar uma época comigo, mas eu tava no meio da série da Netflix e você fez essa parada. Foi muito legal. E é o bagulho que é do Elefante? Tem uma experiência de química que chama Pazidente de Elefante. É uma espuma que você faz que é gigante, que é com uma água oxigenada super concentrada. E tava numa vibe da galera na gringa, cada um tenta fazer o maior que o outro. E aí eu falei, não, vamos fazer o maior do mundo disparado, assim. Aí a gente fez, cara, num estádio lá de Tamão da Serra. E o recorde anterior era 21 metros cúbicos, alguma coisa assim. A gente fez 273. Porra! Caralho! Dez vezes mais. Caralho! Pouco mais até. Cara, 273 metros cúbicos a várias salas dessa aqui, assim, de espuma. Caralho! Muito grande. Com uma galera, convidamos uma galera pra ir lá, a galera que assiste o Manual do Mundo. E até hoje é o recorde mundial? Ainda é. Tem um americano que fala que bateu, mas ele não fala quantos metros cúbicos a espuma dele teve. Então, acho que... Ah, porra! Aí não vale. Eu bati também. É, aí... Vocês receberam o certificado de Guinness. É, a gente tem a placa do Guinness. Que foda! Que da hora! Que massa! Nem chamou. Eles foram lá na hora pra ver e tal. Foi bem legal. É isso aí. Caralho! O Guinness, ele registra literalmente qualquer merda? Não! Não! Não pode pagar pra eles, né? Primeiro, não pode ser político. Eles não se envolvem em coisa política. Então, essa história aí de motocicletada, motocicleta, sei lá, de recorde, o Guinness não reconhece nada com cunho político. Teve fake news disso? Teve. Eu não vi. De que teve mais de um milhão de sei lá o quê. Aí um cara pegou, utilizou inteligência artificial com uma câmera que pegou a galera passando as motos e deu tipo seis mil e pouco. Acho que quatro mil e pouco até seis mil com uma margem de erro. Caralho! E a galera no Facebook, um milhão de motos apoiando. Caralho, um milhão de motos. Acho que eles não fazem ideia do que é um milhão. Não, o Guinness até teve que se pronunciar falando assim. Ah, sério? É, porque a galera ficava falando que foi reconhecido pelo Guinness. Tá ligado como é que é os fake news, né? Dessa galera. E aí o Guinness foi lá e falou, não, mano, a gente não reconhece nada de cunho político. Mas você ia complementar. Não, mas é, eles têm uma lista de recordes que eles já têm. Você pode propor algum novo que aí tem que passar pelo crivo deles lá, que eles têm que achar legal. Eu proponho algo. Pô, tem um livro. Toda sala de dentista tem um livro do Guinness. Do Guinness, é. Eu já vi, mas eu ficava assim, só vai ter coisa idiota ali. Pô, tem umas coisas mó da hora, cara. Cara, é legal. Quando eu era criança eu tinha. Os recordes biológicos são muito legais, cara. Tipo o homem mais alto que já viveu. Aí tem foto do cara. É muito louco, cara. Você vê lá a maior flor do mundo. Aí tem uma... Maior fruta que já tem notícia. Aí é uma abóbora de 500 quilos. É muito da hora, cara. As coisas bem... Eu era um dentista que ele sempre, todo ano, ele atualizava. E sempre que eu voltava, eu fiquei quatro anos usando aparelho. E eu ia, tinha lá... Só pra ver a porra. Eu tava cagando pros meus dentes. Eu queria ver o livro do Guinness. Ele é uma bonitão, brilhante, assim. É, já... É muito louco, cara. Galera. Em 94, quando o meu pai comprou pra gente, já era bonitão. Já era... É. Imagina que louco. Você criou uma empresa que hoje apresenta o recorde mundial do mundo. É, isso é foda. É muito legal. Porra, eu nunca tive um livro desse aí, não. Eu vi assim de louco. É muito popular, cara, esse livro do Guinness. Eu conheço o Guinness Record desde quando eu tinha oito anos de idade, eu lembro de ter uma memória. É muito popular. Não tenho ideia de tiragem, mas é muito popular. Ah, isso aqui é legal, ó. O Via Infinda, mandou aqui, ó. Salve, salve, família. O Enésio. Aqui é o Eliezer do canal Via Infinda. Desculpa, cara. Já fui aí no Flow no passado e fiquei mais fã depois que conheci vocês. Só pra falar que sou muito, muito fã dos dois convidados de hoje. São caras que fazem conteúdos de muita qualidade no YouTube brasileiro. Continuem o trabalho. Abraços. Valeu, Eliezer. Obrigado. O Eliezer puxou o saco dos quatro aqui. Ao mesmo tempo, aí sim, eu sei que...